Gente, olha só, nós saímos pra almoçar, depois chegamos e tiramos um cochilo E eu acordei com o barulho do vento aqui, gente, tá caindo uma chuva Não, gente, ela acordou Embre, não para de rir Ela acordou com o barulho assim Era... Ai, meu pai levantou Era o vento, né? Aí eu, que que é isso? Gente, quando a gente abriu aqui, porque lá dentro tá tudo escuro, olha só Tá ventando e chovei, não é que delícia? Gente, é uma coisa que eu acho interessante aqui nesses quartos aqui Que todos tem um tipo de filtro, sabe? Pra encher as garrafinhas, tá vendo? Todos, no outro era outro tipo de filtro aqui também, ó Bem legal Porque a gente toma muita água aqui, viu? E, gente, é bem legal essas decoraçõezinhas aqui, ó Dá pra pôr chave Olha que legal E aqui a Emre já descobriu tudo, essa mesinha abaixo Aqui dá pra guardar as coisas, tipo Carregador, óculos Carteira, olha que legal E aqui, gente, olha só Se quiser mais espaço, ó Essa menina, ela é tão inteligente Tudo ela descobre Ela descobre tudo, olha só E aí fica super acessível, gente Olha só, pessoal Pelo custo-benefício Eu estou simplesmente apaixonada Nesse apartamentozinho aqui, nesse hotelzinho, ó Tem uma entradinha aqui com quadros Aqui o guarda-roupa, né? A vasilhinha de luna já está ali Aqui, gente, já vem o banheirinho, ó Todo decoradinho, arrumadinho Está muito mais bonitinho do que o outro quarto, né? Olha só, todo limpinho Girando Tem um espelho que não tinha no outro A cabeceira é mais moderna E os quadros também São bem mais bonitos, olha só Muito mais, né? Pra quem não viu lá no primeiro vídeo Que chegamos aqui na cidade, né? Aqui tem um sofá-cama Gente, sofá-cama é muito confortável Os meninos dormiram num igualzinho que tem lá A cama, né? Bem mais arrumadinha, né? Com coxa e tudo direitinho Virando aqui, né? Já tem o Leandro mexendo no notebook que ele trouxe E tem banquetinhas Uma televisão maior E a cozinha, gente Olha que gracinha dessa cozinha Geladeira, micro-ondas Fogão Aqui tem umas banquetinhas, ó Pra as crianças ou pra nós mesmo, né? Fazer as refeições E aqui a varanda, olha só Com lavadora Mesinha de passar roupa Tem um ferro de passar roupa também E saindo aqui a varanda E aqui é melhor que a vista, gente Não é bonita a vista, mas Pelo menos não é pra rua Então faz menos barulho Ó, é pra garagem Carros lá embaixo E é isso E eu gosto muito dessas mesinhas aqui Pra ficar na varandinha E, gente, olha só Ar-condicionado Ventilador E, assim, tudo dentro, assim, dos armários Tudo mais moderno As vasilhas Pra quem quer cozinhar, fazer alguma coisa E aqui também Então, assim, tudo muito mais organizadinho, né? E nós amamos esse aqui Que tá muito mais bonitinho que o outro O outro nós já estávamos amando, né? Estávamos até achando ruim trocar, mas Esse aqui tá top, viu? Então, pessoal, agora estamos indo lá no calçadão, né? Pra ver se vai funcionar, né? Porque um dia pós-feriado Talvez não esteja funcionando Mas, gente, é aqui no centro É bem pertinho, né? Do hotel Que estamos ficando ali, ó Logo nessa mesma rua E aí, chegando lá Eu mostro um pouquinho pra vocês Luninha tá indo com a gente Neném E os meninos lá na frente Gente, acaba que ontem foi Natal, né? Então, hoje, pessoal Aí, emendou o feriado aí Então, só a partir de amanhã Que vai ter movimento aqui no calçadão Mas eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês E vamos procurar outro lugar pra comer Tipo um lanche Um sanduíche Alguma coisa assim Aqui por perto mesmo, no centro E olha só, gente, que lindo O chafariz O chafariz Gente, deixa eu aproveitar aqui Que o moço falou que tinha um lanchezinho Aqui perto da catedral Gente, olha que igreja linda Olha a altura disso Quer ver? Olha Muito linda E, gente, aqui no Natal Tá tudo muito lindo Muito enfeitado aqui Olhem só, gente A lateral dessa catedral E aí, em volta Tem uma pracinha Gente, ela é gigante 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 Muito grande Quer ver? Olha só Eu estou andando E ainda estou vendo, né? Gente, olha essa casa Gente, tudo aqui é muito lindo Lindo, lindo Sou apaixonada Com essa cidade E ali na esquina tem um Não sei se é um lanchonete Se é um restaurante Não sei se é aí Que vamos comer Mas estamos andando E vendo as belezas aqui Porque por essa rua aqui Nós não andamos ainda Então, gente Acho que estamos enganados Eu acho que isso aí É uma sorveteria Pelas fotos ali E olha só, gente Mais coisas bonitas Ó, pertinho aqui da catedral E olha só, gente Depois de lá, né? Da sorveteria A gente faz a volta todinha Aqui na praça, né? Gente, a outra parte Da igreja lateral Gente, incrível Lindo demais Pessoal não me espera não, sabe? Então, às vezes precisa Deixar like aí pra mim Pra me incentivar Porque eu sempre fico pra trás Enquanto esse pessoal Não me espera gravar, sabe? E, gente Acabamos que ficamos de lanche Olha só, gente Que delícia Com a batatinha Coquinha, gelo, limão Porque lá no milho, gente Só tava vendendo pamonha Pra esquentar em casa Então, bom apetite E é isso, gente Já chegamos em casa Vamos descansar um pouquinho, né? Só quis mostrar pra vocês Um pouquinho do nosso dia aqui Como estamos nos virando, né? Até sair a chave Do nosso novo apartamento Então, se vocês gostaram Se inscreva aí Deixa um like E até os próximos vídeos